olá amigos desse canal incrível tudo bem eu tinha falado que fazer alguns vídeos diferente e eu acabei não dizendo pra onde eu ia pois é hoje eu conto pra vocês estou na disneylandia pois é que a deixar um recado muito importante pra vocês foi dia das crianças na sexta feira não fiz ainda nenhum coquetel sem álcool deixei para fazer o vídeo aqui estou hoje no magic king o primeiro parque de uau dizem estou aqui onde tem a estátua do al disney castelo principal e aí eu cheguei na conclusão que aqui não pode é o único parque que não se vende bebida alcoólica a não ser dentro de restaurantes não pode consumir bebida alcoólica andando pelo parque então infelizmente esse vídeo inclusive só conseguiu subir agora porque eu consegui um wi-fi para despachar esse vídeo você sabe que depois que eu voltei de da viagem da colômbia infelizmente tiagão é pediu pra dar um tempo no canal porque ele tinha muitos compromissos então acabei ficando apertado mas não é isso então hoje eu quero deixar um recado muito importante pra você vocês que já são pais que têm crianças e em breve vai ter um coquetel sem álcool pra vocês mas se vocês que estão pensando em deixar fazer um coquetel para as crianças querem descobrir o que utilizar enfim eu vou fazer um coquetel bem bacana já quero deixar uma breve aqui do seguinte evitem sucos de caixinha dos sucos industrializados bata laranja bato abacaxi misture os dois faça sucos misturados a criançada vai adorar em breve vai ter um vídeo no canal com coquetel sem álcool e com frutas naturais eu tô pedindo férias de pelo menos mais um tempinho que tá difícil fazer os vídeos postar ao mesmo tempo talvez na quinta não tenha vídeo ou tenha eu só conversando com vocês vou mostrar um pouquinho da dizem vou visitar bares legais só não sei se vai dar tempo de editar tudo e postar pra você então no mais hoje é um recado estou na disney e vai ter muito coquetel legal daqui da disney de orlando dos bares e tem uma notícia importante pra você vou conhecer o maior bar de gelo dos estados unidos para você que acompanhou esse videozinho até o final um abraço até quinta-feira meu compromisso com vocês pela primeira vez uma segunda-feira não vai um coquetel mas infelizmente aqui no magic kingdom a gente não pode beber fazer coquetel comprar coquetel não tem como fazer então hoje vamos curtir a criançada e homenagear as crianças desse planeta tá bom um beijo pra vocês fiquem com deus